Salve rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez galera, isso aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site, 2 mil reais praticamente na cotação atual, vamos dar uma olhada aqui mano, que eu gosto todo de olhar a cotação, aproveitar, vou olhar agora, 2 mil e 60 reais aqui no site de hoje rapaziada, vamos abrir umas caixinhas aqui, porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no CSGO.net, e pra quem não sabe mano, tem meu código de bônus de 25% de salda a mais aqui no site pra vocês, que no caso é o Ninja 9, tá aparecendo aí na tela pra vocês, pra vocês usarem é bem simples cara, entrou aqui no CSGO.net, loga com a sua Steam, clica aqui no verdinho, e aqui você digita Ninja 9, vai dar 25% de bônus a mais no seu saldo aqui no CSGO.net, fechou? E vamos abrir umas caixinhas aqui cara, e vamos começar bem tranquilo cara, tamo com 500 dólares, eu vou começar por 2 bitcoins de 18 dólares, que no caso eu vou abrir 2, vai dar 37, o que vier aqui tá de boa mano, a primeira abertura é só pra aquecer, só pra dar aquela pré-aquecidinha e tal, vamos ver o que vem pra gente, mano, Na Revolution uma Buzzkill cara, pode pagar bem, vamos ver. 48 dólares, muito bom cara, a Na Revolution salvou, a Buzzkill chegou a não pagar, mas a Na Revolution salvou, veio uma de 48 dólares, gastamos 37, ou seja, a primeira abertura foi muito boa cara, e agora eu vou abrir 2 scobert cara, e aproveitando pra falar pra vocês também, Que o site tá com 35% de desconto nas caixinhas, então aproveita essa semana cara, que o desconto tá incrível, pra você depositar aqui no site, fechou? É só se essa presença que vai ter 17 dólares, 4 dólares só, beleza, tem 441 ainda cara, eu vou abrir esses 40 dólares aqui, tudo de bitcoin cara, eu vou abrir 2 de novo, será que vai dar? Vai dar, vai dar, vai sebrar 410 por aí, 403, verdade, deu 37, tem que dar 30, beleza, vamos ver o que vem pra gente, Imagina a baioneta, veio, baioneta marble fade cara, 331 dólares, mano do céu, baioneta marble fade rapaziada, deixa eu dar uma olhada aqui, se é uma Factory New cara, meu Deus do céu, baioneta marble fade, vamos olhar aqui no Sassi Ghost Test cara, mano do céu, vai vir tipo 100 dólares a mais rapaziada, nossa véi, muito top cara, muito top, Caraca, mano, 332 dólares, mano, vamos deixar ela aqui, mano, profitamos demais, velho, baioneta marble fade rapaziada, na bitcoin de 18 dólares, ganhamos uma skin de 300, mano, meu Deus do céu, velho, meu Deus, Eu acho que eu vou tentar tirar ela rapaziada, sinceramente, eu acho que eu vou tentar tirar ela, eu vou abrir 2 team spirit agora cara, mano, deu muito bom rapaziada, caraca velho, profitaço mano, profitaço velho, Caraca velho, top, uma Vulcan cara, se passar é bom, passou, top, 67 dólares, muito bom ver uma Vulcan de 69 dólares, top demais mano, e agora velho, eu vou abrir 4 Activision cara, Vamos ver o que que vem pra gente, ai cara, se passasse era top, mas não passou, mas beleza, deu 13, gastamos 18, beleza, perdemos 5 dólares só, mas mano, já ganhou muita grana rapaziada, muita grana mesmo, vai abrir 2 do dock, 19 dólares que vai dar, nossa caixa de dock tá muito barata velho, tá menos de 20 dólares, É porque o SAG tá com 35% de desconto também né cara, então, ajuda pra caramba, Fever Dream, Flametest, 5 da Aline, pra abrir 2 do Salo, da Salo tá 10 dólares cara, vai dar 20, 80, nossa, muito bom cara, as caixas do Salo e do Cachorro tão baratas cara, Geralmente elas custam entre 11 e 12 dólares, tá por 10 dólares agora, vamos ver o que que vem pra gente, opa, uma Headline cara, Headline pode pagar bem, eu curto muito a Headline, Vamos ver, tá, deu 9 dólares só, 323 cara, eu vou fazer o seguinte então, vou abrir mais Bitcoin cara, vou abrir 2 de novo cara, vou abrir mais 2 em Bitcoin, vamos ver o que que vem pra gente cara, Evil Dime, nossa, se passa a ser um M9 Tiger Tooth, acho que eu vou abrir 10 Bitcoin cara, vou abrir 10 Bitcoin, 189 dólares, deu cara, abriu já, até que foi rápido agora, vamos ver, Boa, 2 facas velho, Guts tá grande, 2, caraca, moleque, aí sim, 2 de 109 dólares, 200 só elas, deu 351, e mano, a gente tá absurdamente no profit na Bitcoin velho, Meu Deus do céu, caraca, leque, meu banheiro tá mais bom, fim de 2 Guts cara, outra 2 Guts de novo, que 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 Caraca, 100, mano, a gente tá com muita grana, velho, a gente tá com 1.080, de 500 a gente fez 1.000 dólares, de 500 a gente fez 1.000 dólares, cara, Caraca, eu vou fazer o seguinte rapaz, eu vou vender esses itens aqui mais baratinhos, e pra gente abrir mais algumas caixinhas aqui no site, E provavelmente eu vou listar só as vacas e, as facas, as facas, as facas caras, obviamente, essas 3, essas 4 Guts e a banheita marble fade, E as arminhas mais caras, essas arminhas de 30 centavos eu vou tudo vender, fechou? Fence rapaziada, já já volta aí, fechou? Bom rapaziada, voltei velho, e cara, eu não vendi nada ainda, mas, velho, 1.088 dólares rapaziada, profitamos demais na Bitcoin, Pera gente, profitou, lucramos 500 dólares na Bitcoin, cara, veio banheita marble fade, é, guttiger tooth, 4 guttiger tooth, cara, Muito, muito top, cara, essa banheita marble fade aqui deve tá linda demais, cara, muito top, 330 dólares aqui no site, cara, nice demais, Fechamos aqui com 1.088 dólares aqui no CSGO.net, fechou? Então é isso, rapaziada, o videozinho vai ficando por aqui, tamo ali junto, valeu, fui! Tchau, tchau!